Vitória está oficialmente alfabetizada. Durante o ano letivo ela recebia fichinhas diárias com cada letrinha, número e sílaba que aprendia. Era um dos exercícios diários que ela adora fazer com a mamãe em casa. Num certo dia o ladrão de letras passou pela sala de aula e roubou todas as letras. Para celebrar a alfabetização, a escola convidou os pais para ajudarem os alunos a acharem as letras que o ladrão de letras espalhou por toda a escola. Foi muito divertido. Vitória é oficialmente alfabetizada. Durante o ano scolastico recebeva carte jornaliere com cada letra, número e sílaba que aprendia. Era um dos exercícios cotidianos que ama fazer com a mamãe em casa. Um dia o ladrão de letras passou pela aula e roubou todas as letras. Para celebrar a alfabetização, a escola convidou os pais para ajudar os estudantes a encontrar as letras que o ladrão espalhou por toda a escola. Foi muito divertido. Tchau. Tchau. A CIDADE NOVA Zoek de zeven blauwe letters en zet ze op de juiste plaat in de zin. Oké, dus hier zullen we zeven letters vinden. Nee, 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 niet afdoen, heeft hij gezegd. Nee, 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 nee E aí? E aí? Aqui também? No castelo de Enghien houve uma noite muito especial com um espetáculo de luzes, uma das coisas mais lindas que já vimos nesse nosso castelo favorito. No castelo de Enghien houve uma noite muito especial com um espetáculo de luzes, uma das coisas mais lindas que jamais vimos nesse nosso castelo preferido. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL